Fala galera da Solzeira, o seguinte, estou passando aqui para convidar vocês, dia 10 do 7, a Solara vai estar lá no shopping, vai ter um evento lá que é o terceiro encontro de jogos de Itatiba, com uma galera muito gente boa, vai ser lá na Praça da Alimentação, entrada franca, então de 1 às 7 da noite, no dia 10 agora, vocês podem aparecer lá, a Solara vai estar lá com o seu stand, vendendo as camisetas, os action figures e muitas outras coisas, e vai lá, dessa vez a gente vai ter uma divisão por clãs, por times, e vai ter muitas premiações e sorteios, então apareçam lá para curtir e se divertir, um abraço!